O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã, se encontrou com o presidente Lula e o ministro das cidades, Jarder Filho, nesta quarta-feira para assinar contratos para a realização de obras de contenção de encostas na capital mineira. Belo Horizonte receberá mais de R$ 11 milhões a serem destinados para a execução de cinco obras a fim de estabilizar e tratar encostas. Entre os locais definidos estão os bairros Jardim Lorena, Jardim Alvorada, Vila Beira Linha e Mariano de Abreu. Os projetos foram apresentados pela Prefeitura dentro do PAC Seleções. Inscreva-se no canal do Portal Wine YouTube e siga o Jornal Estado de Minas nas redes sociais.